Olá meu amigo, obrigado por passar por no meu canal e um grande salve para o Brasil, quero agradecer a você por assistir ao meu vídeo, muito obrigado então, vamos ver o primeiro que eu tenho aqui é um BMW Wagon, Ambulance Rubber Tires Eu acho que... eu acho que... eu acho que está aberto Eu acho que está aberto Eu acho que está em 1.43 scale Eu não vejo a escala aqui mas... eu acho que é um 1.43 scale Eu acho que é um... eu acho que é um... Hongwell Eu não sei se vocês gostam desse tipo de casting mas eu gosto Eu gosto Muito legal Vamos ver... Outro 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 Fiat Punto rubber tires em Europa vemos este carro muito muito legal vamos ver outro eu tenho que comprar essa caixa de acrílico para colocar a caixa de acrílico muito legal com os pneus eu gosto disso e este é feito por 143Scale e... não sei quem fez este, mas... talvez este é feito em China, não sei... mas eu gosto, muito legal let's see, another one oh, this is a Porsche rubber tires well, I don't like the die-casts in black but this is in black it's a Porsche made by High Speed Special Edition I think this is a Chinese brand let's see another one oh, another Porsche rubber tires and this is made by High Speed very cool I like this one very nice and this only have one side mirror I think this is broken no this only have one side mirror and this is the two very cool let's see another one and another Porsche rubber tires and this is made by 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 I like this one too Very cool I think this in real life only have one side mirror I think And let's see next one And this is Corgi Corgi or Corgi I don't know How you say this name With a Castrol sponsor This whole truck Is very heavy This is all metal Now the base is in plastic But this is metal And this is metal But it's very heavy Rubber tires Spare tire Here I like this one Very cool Let me put this in here And Let's see the last one And this is a Volkswagen With a Nivea Or Nivea Sponsor Rubber Rubber tires And this is a Corgi Or Corgi Very cool Volkswagen I don't know If you guys like this kind Of Volkswagen Well If you like this kind of videos Please subscribe to my channel And put the thumbs up I will be very appreciated And see you on the next one Bye bye